Do que me adianta Ter uma posição Sem ter tua direção Do que vai me valer Ter tudo o que eu quero Se eu não tiver a ti Se eu tiver tuas bênçãos Sem ter a tua presença Serei um dia sem sol Não quero ter vitória Se eu não tiver tua glória No meu viver Na verdade Tua vontade É o que eu quero pra mim Meu Senhor Na verdade Na verdade Tua vontade É o que eu quero pra mim Se eu tiver tuas bênçãos Sem ter a tua presença Tua presença Serei um dia sem sol Não quero ter vitória Não quero ter vitória Que eu quero pra mim Eu quero pra mim Na verdade A vontade É o que eu quero pra mim É o que a geração É o que a geração de Samuel Quer Quer É o que a geração de Elias Quer É o que a geração de Cristo Quer É a geração de Deus É o que a geração de Deus É o que a geração de Deus É a geração de Deus É a geração de Deus É o que a geração de Deus Eu quero pra mim Na verdade Tua vontade É o que eu quero pra mim É tudo o que eu mais quero É tudo o que eu mais quero Meu Senhor Meu Senhor Oh, oh, oh Oh, oh, oh